Permaneça, você é capaz de obedecer a essa simples palavra? Eu tenho que acordar cedo amanhã, acordar cedo amanhã pra quê? Pra continuar o mesmo ciclo? E daqui a dois dias chorar as mesmas dores? Meu irmão tá na hora de você ir pro tudo ou nada E o tudo ou nada tá começando hoje aqui e agora Não pense que a obediência à palavra de Deus não envolverá seu físico Porque ela envolverá Uma palavra que não envolve o seu físico ainda não é uma palavra grande o suficiente Um nível de entrega e de desgaste mental e emocional Ainda não é um plano grande o suficiente Se você ainda não envolveu a tricotomia do seu ser, espírito, alma e corpo O corpo é o que culmina a reação daquilo que eu ouvi No espírito, acatei na alma Qual é a parte final? Reagir no físico Porque uma grande visão ela envolve o corpo Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor Pra que a seu tempo ele vos exalte Desenvolva métodos de obediência Você vai trazer à sua memória coisas que Deus já mandou você fazer Mas que você vinha negligenciando Porque o segredo é esse E você vai ampliando Porque você já aprendeu Que não é o destino Tudo o que você precisa está no caminho E o maior recurso Obediência